E Fala galera hoje quem ta falando aqui é JPGAMP e hoje pessoal estamos aqui para trazer mais um vídeo pessoal de curta a espada pessoal então vamos logo deixando o seu joinha e se inscrevendo no canal ativando o sininho pessoal e para continuar essa série de vocês estão gostando muito então pessoal por favor me ajuda a chegar a mil inscritos pessoal a nossa meta do canal é mil inscritos como vocês viram ai essa de passo ai é a filha titana dos pessoal então não me engano é assim E eu esqueci o nome dela pessoal vai falar Pode ir E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?